Eu só tinha 14 anos de idade quando eu conheci um namoradinho com 17 anos de idade. E a gente gostou muito um do outro, só que os meus pais eram extremamente rígidos. Como eles eram evangélicos, eles tinham uma doutrina, muitas vezes assim fora do normal, porque eu queria sair, eu queria me divertir, eu queria estar com as minhas amigas, com o meu namorado, e eles não deixavam de jeito nenhum. Só que eles também não saíam comigo, eles também não se divertiam comigo e eles não me entendiam. Eles queriam que eu mantivesse aquele comportamento e aquela rotina, e eu não era assim. Eu era diferente, na verdade eu sempre fui diferente, eles que não percebiam isso. E acabava que me entristecia bastante. Aí o que aconteceu? Eu acabei namorando escondido com esse boy e fomos parar grávidos. Sim, só 16 anos de idade que eu tinha na época. E foi muito triste, porque os meus pais ficaram muito chateados comigo, muito decepcionados comigo, mas pra mim parece que foi um alívio, porque quem sabe eu sendo mãe, eu não tinha mais liberdade, vivia minha vida, tomava conta das minhas coisas e não precisava ser aquela encheção de saco deles. E aí acabou que eu fui morar na casa da minha sogra, junto com o pai do meu filho. E aí é que tudo começa, né? Já imaginam. Nessa época, ele veio se mostrar completamente diferente. Ele tinha atitudes de gente solteira, ele me tratava com falta de respeito, ele me xingava, ele me humilhava, ele me agredia verbalmente, e as coisas só foram indo de mal ou pior. E eu tinha vergonha de sair da casa da minha sogra, eu tinha vergonha de contar pros meus pais o que eu tava passando, eu tinha vergonha de assumir que eu realmente errei e dar razão pros meus pais. Então, eu fiquei passando essa humilhação muito tempo da minha vida, até que eu acabei engravidando de novo nele, sabe? E aí é que tudo veio de mal ou pior, eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia ter minha liberdade, eu não conseguia nada. E isso foi, sabe, me destruindo, me acabando como mulher, como ser humano. E eu fui indo de mal ou pior. E daí pra frente foi pra trás, sabe? Foi tudo ruim. Aí quando os meus filhos cresceram, que já tinham passado oito anos que eu vivia essa humilhação, que eu vivia essa dependência, sabe, de dinheiro, dependência emocional, passava por tudo isso, sem a minha família saber do que eu passava, eu simplesmente meti o pé na barraca. Eu tirei forças não sei da onde que eu tirei forças, sabe? Eu só sei que eu não aguentei mais, eu peguei os meus filhos, cheguei na casa dos meus pais e desabei. Contei tudo que tava passando, tudo que tava acontecendo, que eu não tava mais aguentando, e os meus pais me receberam em casa e me deram todo o suporte. Só que naquela época, eu tinha aprendido a me desvalorizar. Eu não sabia me impor. Eu não sabia o que que eu queria pra mim. Eu me sentia vazia. E então, eu me entregava pra qualquer apaixonite que aparecia, com a intenção de me preencher, de tirar aquele vazio que tinha dentro de mim, aquela carência que me derrubava. Eu não sabia me amar. Eu não sabia me cuidar. Sozinha? Não. Eu não sabia viver sozinha. Isso pra mim era impossível. E aí eu só fui caindo na mão de gente que não prestava, pessoas que queriam me usar, pessoas que mentiam. E eu não entendia por que que eu tava passando por aquela situação, sabe? Eu sofria muito. E foi quando eu decidi voltar a orar e tentar preencher o ser que tava vazio dentro de mim com o Espírito Santo e com tudo aquilo que eu cresci dentro da igreja aprendendo. Sabe? Tentar voltar a sorrir. E foi quando eu comecei a me alimentar de mim mesma. Me alimentar do meu próprio eu, do meu corpo, das minhas vontades. De me olhar no espelho e acreditar em mim, sabe? E entender que eu tenho um Deus muito grande, que cuida de mim. Eu sou filha dele e ele não me abandonou. Eu que quis, eu que me coloquei naquela situação. Ele dá o livre-arbítrio pra gente fazer as nossas escolhas. E eu simplesmente tava pagando por coisas que eu mesmo comprei. Sabe? Eu tava colhendo coisas que eu mesmo plantei. E nisso, eu decidi, a partir de então, plantar coisas boas dentro de mim, dentro do meu coração. Semear coisas legais. E a partir de então, eu aprendi o que eu queria e como eu queria. E a partir do momento que foi chegando pessoas que não estavam no mesmo sintonia que eu, com os mesmos propósitos que o meu, eu passei a conseguir dizer não. Porque a carência, ela faz você se envolver com o pior tipo de ser humano que existe. Só pelo momento de felicidade. Que depois, no final, a pessoa te suga e você fica pior do que você tava. E aí, com o tempo, eu acabei conhecendo uma outra pessoa que escutou toda a minha história. Que mesmo assim, não me julgou. Que me ajudou. Que ficou comigo. Que namorou comigo. Que passou a querer também. Foi pra igreja. Tem os mesmos propósitos, os mesmos sonhos. A gente tá junto há seis anos. Estamos casados. Somos muito felizes. E eu agradeço muito por ter vivido essa experiência. Mas o que eu quero dizer é que eu poderia ter feito diferente. Se eu tivesse escutado os meus pais, se eu tivesse tomado cuidado, provavelmente isso não teria acontecido. Mas também existe o ponto de que se os meus pais também tivessem conversado comigo, me alertado, porque 14 anos é uma idade que a pessoa tá descobrindo o corpo. Era um tabu falar disso dentro de casa. Então, eu não tinha aula de educação sexual. Eu nunca fui levada no ginecologista. Tomar um anticoncepcional. Isso era um absurdo. Isso tinha que vir depois do casamento. E por conta desse pensamento limitado, eu acabei fazendo coisas que estavam a mais, além do que eu entendia. Eu só fui fazendo porque o corpo, ele tem um instinto. E quando você beija uma pessoa, quando você apaixona, o seu corpo responde. E se você não tiver um preparo psicológico vindo de uma pessoa amada como um pai ou uma mãe, provavelmente você vai deixar o seu corpo te guiar e você vai acabar engravidando ou tendo algo que você realmente não estava no momento de ter. Porque eu parei os meus estudos, eu parei a minha vida pra cuidar dos meus filhos. E hoje eu vejo que foi tudo por conta de falta de incentivo, por diálogo e também, claro, por teimosia da minha parte. Oi, Maquete, tudo bem com vocês? Essa história a gente fala sobre, mais uma vez, diálogo que é muito importante. Quando o seu filho chega ali na base dos 12, 13 anos ou quando a sua filha menstrua a primeira vez, é muito importante conversar sobre a menstruação, sobre o que o seu corpo pode fazer a partir daquele momento, como ele vai reagir, como ele vai crescer, como ele vai mudar. Ir no ginecologista, ter assuntos adultos com essa pessoa. E se você não teve isso com seus pais e pensa que porque você não teve com seus pais, você não sabe ter com seus filhos, é o momento de você quebrar esse ciclo. Porque os antepassados, eles realmente não tinham o acesso que a gente tem hoje e realmente viviam bitolados. Eles não tinham essa liberdade de conversar com o filho. A gente não precisa ser mais assim. Por isso que a internet está aqui, pra abrir tanto a cabeça dos jovens que estão crescendo e dos pais que já estão mais velhos também. A gente pode sim evoluir nisso, mudar nisso e adequar o nosso filho pra sociedade de uma forma inteligente. Então, não deixe de explicar pro seu filho, levar no ginecologista, aconselhar, explicar tudo direitinho. Porque se fizer, meu amor, pelo menos a sua parte você avisou, né? Deixe nos comentários se já passou por isso. Curta, comenta, compartilha, se inscreva mesmo. E até o próximo vídeo.